Meus amigos, e nesse vídeo iremos falar a respeito da carteira digital Jeito, que está liberando limite para alguns de seus clientes nesse mês de maio. E também iremos falar a respeito do YouBank, que está aprovando clientes com limite no cartão de crédito You. Então, se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos e contas digitais, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você participar e trajir aí com os nossos amigos de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e muito mais, ok? Fala pessoal, Silvio aqui chegando com mais um vídeo para vocês. E hoje, sem enrolação, iremos falar da carteira digital Jeito, que está aí surpreendendo seus clientes de forma positiva com a liberação de limite para saques. Aí na tela, como vocês podem ver, esse cliente obteve R$350,00 de limite aí na carteira digital Jeito, ok? E como funciona pessoal? Basicamente, vocês vão vir aí na opção transferir, né? E vão estar enviando para a sua conta de destino. E você basicamente já pode utilizar aí, no mesmo instante, esse valor, ok? E aí tem a opção depósito, né? Que após chegar a data do pagamento desse valor, né? Você vai fazer o depósito na sua conta, para estar aí repondo o saldo da carteira digital Jeito, ok? E uma dúvida que muitos clientes têm, que é a respeito do saldo. Silveira, posso pagar de forma parcelada o saldo da carteira Jeito? É galera, infelizmente não, tá? Se você tiver R$50,00 disponível, você vai ter que pagar em uma vez, né? Se for R$100,00, R$300,00, R$500,00, R$1.000, qualquer valor que você tiver disponível, você vai ter que pagar apenas em uma vez, né? O chato é isso, né? Não pode dividir. Então, para na hora da emergência, com certeza, pode sim valer muito a pena, ok? Eu no início, galera, abri minha conta na Jeito, né? E consegui de cara apenas R$50,00. Aí após dois meses, fui lá, né? Saquei esses R$50,00, paguei certinho. E na sequência, foi liberado para mim R$150,00, tá? Porém, não utilizei mais, né? E após passar em torno de três meses, esse limite foi para R$500,00. E mais adiante, foi para R$750,00 de limite na carteira Jeito. Então, pode sim valer muito a pena esse valor, né? Se você passar aí por um perrengue naquele mês, né? Com certeza, pode sim valer muito a pena uma graninha aí extra para te tirar do sufoco, ok? Porém, vale lembrar que você não vai poder dividir o valor da carteira Jeito. No entanto, você paga ali a parcela total em uma vez com a taxa de juros que é cobrada em cima do valor emprestado, ok, galera? Como eu sempre falo, esses empréstimos é bom se de fato você tiver alguma perreia aí durante o mês, né? Tiver alguma conta de urgência para ser paga. No entanto, se for para se divertir, né? Para sair com a galera, para comer aquele churrasquinho, aquela cervejada, com certeza não vai valer a pena por conta dos juros, tá? Então, fica aí essa dica para vocês. Bom, meus amigos, e a próxima informação é a respeito do cartão de crédito WinBank, que surpreendeu aí no início de maio vários e vários clientes com um limite para ser utilizado no período do dia das mães, né? Até o dia 15 de maio. E vários e vários clientes foram surpreendidos de forma positiva com esse limite extra temporário para estar utilizando até o dia 15 de maio, tá? E dessa vez, quem foi também notificado aqui foi o nosso amigo, a Egton, lá do nosso grupo de WhatsApp aí do canal Se Vira Cartões, né? Ele solicitou, creio que já foram várias tentativas, né, meu amigo? E dessa vez ele conseguiu sim a função crédito no cartão WinBank, né? Como vocês podem ver aí, ó. Limite do seu cartão. A Egton, seu novo limite aprovado é de R$4.000. Saiba que em breve você poderá pedir aumento de limite se precisar. Aí tem a opção Continuar. Aqui basicamente ele vai fornecer, né, todo o passo a passo. E aí é só aguardar o cartão chegar no endereço, tá? Então, além de surpreender aí no início de maio vários clientes, a WebBank com limite temporário também está liberando a função crédito para vários clientes, né? Eu particularmente já solicitei várias vezes, no entanto, ainda não consegui a função crédito no cartão Will, né? Foi aprovado agora recentemente na conta e na função débito. Mas deve ser por conta, né, de vários cartões que eu tenho, de vários pedidos que eu faço aí de cartões mensalmente, ok? Mas no geral, galera, está aprovando muito e ótimos limites iniciais, tá bom? Então vale a pena sim você pedir se você ainda não tem o cartão de crédito da WillBank, né? Esse período aí, né, a partir de maio é o período que mais os bancos querem estar liberando cartão de crédito e empréstimo para os clientes, tá? Por conta das promoções do ano. Então, corre agora e peça logo o seu. Tá aí, pessoal, o nosso vídeo de hoje com essas duas informações a respeito do WillBank e também a respeito da carteira digital jeito que tem surpreendido vários clientes de forma positiva, ok? E agora, antes de finalizar, quero saber, você já tem o cartão de crédito WillBank? Já conseguiu aumento de limite? E a respeito da carteira digital jeito, você já conhecia? Tem algum limite disponível para saque? Deixe aqui nos comentários, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês.